O valor de raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 8 igual a x é Qual dessas alternativas está correta? Vamos resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Você escolhe deixando nos comentários a que você prefere. Qual das duas formas de resolução você achou melhor? Inicialmente, eu vou resolver através da fatoração. Vamos pegar 50 e fatorar. Fatorar um número é pegar esse número e dividir pelos seus fatores primos. 50 dá para dividir por 2? Sim. 50 dividido por 2? 25. 25 só dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 divide por 5 que dá 1. Quando nós encontramos o valor 1 nessa coluna aqui, chegamos ao final dessa fatoração. Como se trata de raiz quadrada, e raiz quadrada o índice é 2, nós pegamos a cada dois números repetidos e tiramos 1. Como aqui 50 é uma raiz quadrada não exata, o número que se repete fica fora do radical, nesse caso o 5, e o número que sobra vai para dentro do radical. Nós temos aqui 5, que foi o número que se repetiu, raiz quadrada de 2. Vamos montando a nossa próxima equação aqui. 5 raiz quadrada de 2 mais. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o número 8. Também vamos fatorar. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Dê 1 nessa coluna aqui, ó. É porque chegou ao final. A cada dois números repetidos, retiramos 1. O 2 é uma questão aqui, na qual todos os números são iguais. Mas, como se trata de raiz quadrada, agrupa 2 a 2. O número que sobra fica fora. O que se repete fica dentro do radical. Por coincidência, aqui é o mesmo número 2. mais 2, raiz quadrada de 2, igual a x. Agora, nós temos uma adição de radicais aqui, onde eles estão fatorados. E aí, eu tenho um número que fica antes desse radical aqui, e outro aqui também, esse 5, ó. Nós podemos pegar esses dois números e somar, pois o seu sinal é a adição. 5 mais 2, 7. Agora, os dois radicais estão iguais, ó. Esses dois aqui são iguais. Eu preciso apenas repetir 1. 7 raiz de 2. Tudo isso igual a x. Eu posso dizer agora que x é igual a 7 raiz quadrada de 2. Aqui, já chegamos ao valor. Chegando à resposta na letra C. Mas, eu disse a vocês que iria estar resolvendo de duas maneiras diferentes. Então, vamos ver a outra maneira de resolver isso daqui. Como que eu posso estar resolvendo aqui sem fatorar? Fazendo o seguinte, qual o número que eu posso multiplicar para dar 50? E que a sua raiz quadrada seja exata. Eu posso fazer assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 25. Veja que 25 tem raiz exata. 2 vezes 25, 50. Mais. A mesma coisa eu faço aqui. Qual o número que eu posso multiplicar para chegar em 8? E ele tem raiz quadrada exata. 2 vezes 4. 4 tem raiz quadrada exata. Tudo isso é igual a x. Agora, nós podemos pegar esses números aqui, ó. Esses dois números aqui. E separar em radicais separados. Fazer em radicais separados. Assim, ó. 2 vezes, porque eles estão multiplicando. Raiz quadrada de 25. Mais. 2. Vezes. Raiz quadrada de 4. Tudo isso igual a x. Podemos, agora, extrair as raiz quadradas exatas. Raiz quadrada de 25 é 5. Vezes raiz quadrada de 2. Na multiplicação, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto final. Tanto faz eu dizer raiz de 2 vezes 25, como 25 vezes raiz de 2. Dá no mesmo. Não interfere no resultado. Mais. Raiz quadrada de um número 4. 2. Vezes raiz quadrada de 2. Tudo isso igual a x. Agora, fazemos o mesmo processo que foi feito aqui, ó. Soma os que estão fora do radical. 5 mais 2. 7. E eu tenho dois radicais iguais. É só repetir. Igual a x. Esses dois radicais estão iguais. Aí, se 7 raiz de 2 é igual a x, eu posso dizer que x é igual a 7 raiz quadrada de 2. E a nossa resposta está na letra C. 7 raiz quadrada de 2. Deixe nos comentários dizendo qual das duas maneiras você achou melhor. Essa através da fatoração ou essa através da multiplicação por uma raiz quadrada exata para chegar no número que nós estamos tentando achar a raiz. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.